Boa tarde pessoal, cheguei no barra do meu amigo Pitico, o cara vai tá dormindo, a modelo aqui ó, nós vamos lá pra lagoa pegar uma isca, vamos lá nos anzol de traíro aqui, uma raca nosso não vai embora, corre meu cunhado, ó, oi, tá dormindo? Não, não escutei mais nada não, sorria que a senhora tá sendo filmada hein dono, cheguei no barraco do meu amigo Pitico aqui pessoal, vamos pegar umas iscas no lagoa né Pitico? É pronto o que quiser né, pegar umas traíro, ai 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 eu já tô cansado cara, Tem que cuidar da mulher já, por exemplo, tá dormindo aqui no barraco né, trazer a sorteira né cara? É só mulher, é forte, é incompromisso né, quem sabe, já vou comer um peixinho frito aqui né, a escola já tá ali dentro, ó a geladeira, ó lá ó, tá ligada, tá, o fogão tá ali ó, o fogão é gás, as mulheres, ó ó de biquíni aqui dentro, não vai precisar acender fogão né? Não, as mulheres, ó de biquíni aqui dentro, de filhona aqui pra nós. São eles pessoal aí, tchau.